Igreja Igreja Que nesta terra Tu sofre escalada Chora de joelho Pelas madrugadas Pra limpar as almas Deste mundo vir Igreja O prazer do mundo é zombar De você Me te mal dizer Por não compreender Seu imenso valor Mas ele já sabe O que Deus tem pra ti Um lugar preparado Pois um certo dia Ali no calvário Com preço de sangue Jesus te comprou Igreja Vitoriosa Pesa preciosa Filha de Jeová Não precisa chorar Porque vai morar Num lugar tão bonito Igreja Tu és consagrada Pra morar no céu Sua eterna morada E estás preparada Porque traz as margas Do sangue de Cristo Igreja Igreja O prazer do mundo é zombar de você Isto te mal dizer Isto te mal dizer Pois não compreender Seu imenso valor Mas ele já sabe O que Deus tem pra ti Um lugar preparado Pois um certo dia O que Deus tem pra ti Do espacios Com preço de sangue Isso te comprou Igreja É Vitoriosa Pesa preciosa Filha de Jeová Não precisa chorar Porque vai morar Num lugar tão bonito Igreja, tu és consagrada, pra morar no céu, tua eterna morada E estás preparada, porque traz as marcas do sangue de Cristo